Eu Soube Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu Soube Que você anda falando Que eu vivo implorando Pra voltar ao nosso lar Ao furar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão boa Como pode ter razão Se foi você quem me pediu Perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentir que conseguiu Tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração Sofrido Eu volto pra orgia Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto pra orgia Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu soube Eu soube Que você anda falando Eu me vou implorando Pra voltar ao nosso lar Alto lar Guarde a língua na boca Guarde a língua na boca Tua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ai, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentir que conseguiu Tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Eu volto pra orgia Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Volto pra orgia Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído A 너 é capaz de me pediu perdão De onde eu nunca devia ter saído A 너 é capaz de me pediu perdão De onde eu nunca devia ter saído Obrigado.